Música Tenho sede nesse Tenho fome da tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Tenho sede de ti Tenho fome da tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Preciso do teu amor Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Vem, Senhor Vem, Senhor, frutificar O deserto da minha alma Por onde esse rio passa Tudo vai mudar Preciso do teu perdão Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar nas águas do Espírito Quero beber dos teus rios E saciar a sede E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor 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 Deixa o teu rio me levar Quero ir mais fundo, Senhor Amém. Deixa o rio do Senhor te levar. Amém. Peça pro Senhor. Cansa conosco esse pedaço. Peça pra ele, deixa o teu rio me levar. Não importa pra onde ele me leve. Não importa pra onde o Senhor queira te levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Deixa o teu rio me levar. Quero ir mais fundo, Senhor. Vou mergulhar nas almas restri, Quero não perder os teus filhos E saciar a sede Da minha casa Quero vir mais um do Senhor Deixa o teu rio me levar Quero vir mais um do Senhor Deixa o teu rio me levar Há lugares que eu não conheço Há lugares que eu nunca vi mais Deus, Senhor Deixa o teu rio me levar Quero vir mais um do Senhor Deixa o teu rio me levar Quero vir mais um do Senhor Se depois de ter mudado o tanto tempo Uma escolha se negar Minha vida deixa eu ficar sempre Que um dos milagres Deus pode fazer Que mesmo é irmão como meu do Senhor Ele permanece em minha casa Aprendemos aqui Que seremos Mais que vencedores Em Cristo Jesus E teremos a certeza Que encontraremos O rei Na nova Jerusalém Aplausos 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 Aplausos